Ninguém vai sofrer sozinho, todo mundo vai sofrer, quem eu quero não me quer, quem eu quero não vou querer, ninguém vai sofrer Ah, voltou já, desculpa gente, desculpa, é que mano, os caras estão mandando ver Maria Mendonça aqui E carão, todo mundo vai sofrer, especialmente se for de Minas, porque Jesus, Maria, José, é o que aconteceu nesse segundo set Dá uma olhada nos números aqui